Basta olhar no fundo dos meus olhos Pra ver que já não sou quem era antes Tudo que preciso é de uma chance De alguns instantes Sinceramente ainda acredito Em um destino forte e implacável Em tudo que nós temos pra viver Muito mais do que sonhamos Será que é difícil entender? Porque eu ainda insisti em nós Será que é difícil entender? Vem andar comigo Vem, vem meu amor Todo mundo canta Estão no caminho Vem meu amor Vem andar comigo Vem, vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor Será que é difícil entender? Porque eu ainda insisti em nós Será que é difícil entender? Vem andar comigo Vem, vem meu amor As flores As flores estão no caminho Vem meu amor Vem andar comigo